Oiê! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem por aqui. Tudo bem? Olha o meu maracujá. Quem lembra que eu pudei faz pouco tempo e tal? Já tá desgovernado. Apareceu um monte de flor. Aí sempre tem umas folhas que estão secas aí no meio, né? Eu comecei a tirar... Gente, tem um maracujá gigante. Foi o único que eu vi ainda. Mas eu vou dar uma fuçada pra ver se vai ter mais as flores aqui, ó. Tem uma aqui, outra aqui. Tá abrindo mais. Tá explodindo de maracujá. Eu acho que foi porque eu podei. O pessoal falou, né? Capoda, que ele vai dar um monte de maracujá. E tá nascendo um monte de flor. Agora deixa eu mostrar o maracujá. Ele tá verde. Ainda não sei se eu vou conseguir filmar. Vocês vão conseguir ver. Eu tomei até um susto. Eu não tinha visto. Ele tá grande agora pra eu achar aqui. E ele tá grande. Aqui, ó. Olha o tamanho desse maracujá. Ai, que alegria. Nossa, eu não acredito que já tá dando maracujá. E aquelas pragas lá de... Que fica comendo. Deram paz aqui na frente. Lá atrás, o meu maracujá não ia pra frente. Eu acho que, de repente, deve ter mais. Mas o único que eu encontrei foi esse. Eu tava tirando essas folhas secas que ficam aqui, assim, ó. Foi quando eu vi, porque ele tá verde ainda, eu vou dar mais uma procurada. De repente, tem mais, né? Olha, ele tá caindo aqui de novo de pesado. Eu preciso de novo sustentar ele. Ele tá crescendo bastante. Eu acho que eu vou podar. Mas é que tá dando tanta flor agora. E aí, quando dá flor... E eu mostrei outro dia pra vocês... Que tem aquele mamangaba aqui, né? Ele deve tá polinizando. Ele apareceu, ele tinha dado uma sumida. Mas olha... Eu vou tirar todas as folhas que estão aqui. É cedo ainda. Tô lavando aqui na frente. Foi quando eu tive essa alegria aí. Ai, tão feliz. Será que tem mais aqui por aqui? Olha como já caiu aqui. Eu preciso sustentar ele de novo. Ele tá começando a ficar muito pesado. E a hora que der fruta, ele vai ficar mais pesado ainda. Se Deus quiser, vai dar um monte, né? Ai, agora o palestra... Porque ontem mesmo eu fui comprar maracujala pra palestra. Aqui, aqui vai dar mais uma flor. O maracujá tá caro de novo. Ele tinha baixado um pouco o preço. E agora ele tá claro. Já tá subindo de novo. Ano passado chegou nos vinte e poucos reais. E o palestra come pra caramba. E eu amo maracujá também. Suco de maracujá. Dá pra fazer... Você seca essas folhas do maracujá. Dá pra fazer... Como que chama? É... Chá. Ele é calmante, né? É a passiflora, né? Que eles falam. Ah, acho que só tem aquele mesmo. Tô aqui na cozinha, no meu lugar preferido. Que vocês já conhecem. Eu vou fazer o quê? Um bolo de milho. Coisa que eu gosto de fazer. Olha, acho que das poucas coisas que eu gosto de fazer é bolo. Principalmente quando é assim. Ou bate tudo no liquidificador. Sem bater dele, né? Esses negócios... Ah, e claras em neve? Já desisti. Se falar pra mim que tem clara em neve, eu já desisti. O que que vai? Uma lata de milho. Essas assim, né? É óbvio, né? Que é dessas. Vai ser qual. Tira a água. O milho. O bom é que você não suja nem em xícara. A meias medidas é a lata. Entendeu? Aquela que é preparada. Ao invés de abrir a lata antes e começar a filmar, não. Vai filmando e vai abrindo a lata. Prepara pra fazer vídeos. É ideal pra fazer vídeos de culinária. Então tira a água. E bolo tudo no liquidificador. Então é uma lata de milho. Aí vai uma lata de leite. Se eu tivesse leite de coco, cadê eu preferir? Meia lata de óleo. Você põe um pouco menos que eu mando. Uma lata de açúcar. Mas aí tem um restinho aqui. Eu vou pôr o que tem aqui. Ontem eu fui comer aqui. Esqueci do açúcar. O açúcar eu uso mais quando veja-flores, né? Vai ter o que aqui? Uma. Duas. Três colheres de açúcar. Sempre esquece alguma coisa quando vai no supermercado. Aliás, ontem eu fui assim, especialista. Porque vai no supermercado falando com um monte de gente no WhatsApp. Eu já sou distraída. E eu não consigo. E outra. Esse supermercado que eu vou, toda semana ele se reforma e molda tudo de lugar. Esqueci da metade das coisas que eu fui fazer. E aí eu adoro isso no supermercado, né? Três ovos. Vou pôr aqui, vai. Vocês me xingarem. A delicadeza é a mais bonita, né? Taca a casca de ovo na comida. Três ovos. Uma lata de flocão de milho. Desse de fazer com os cursos. Não vai farinha de trigo nesse bolo. E só por enquanto. Aí depois coloca o fermento. Eu vou bater. E agora eu vou colocar uma colherzinha, uma colher de sopa de fermento. Vou tentar de cair na pia. Pronto. Já. Então, untei a forma. Eu vi uma pessoa falando pra untar a forma com banha. E eu comecei a untar com banha. Ela é muito melhor pra lavar a forma depois e desenforma muito mais fácil. Quem tem aquelas formas, sabe aquelas formas pra fazer bolo bem chique, bem bonita? Que tem um monte de desenho, aquilo ali pra limpar. Eu nem compro porque, Deus me... Essas retas eu já não tenho paciência. Diz que com banha, você limpa muito mais fácil. Ele fica bem líquido. É porque é um bolo de milho cremoso. Acho eu. Acho que eu não pus água líquida demais, não. Bom, é o que tava na receita lá. É daquela... Site Tudo Gostoso. Então eu vou colocar no forno. Eu vou ver quanto tempo que vai ficar. Aí eu falo pra vocês. O que a mãe comprou pra você? Que você ama, né? Milho. Aí eu coloco no arame e penduro aqui. Olha o que ele já comeu. Olha isso. Mas é um gordo mesmo. Ô, palestra. Você comeu tudo isso daí? Cadê o maracujá? Já tacou no chão. Hein? Você viu que tá dando maracujá lá na frente, Totó? Ó, eu vou te levar lá pra você ver. Ih, lá vem ele. Lá vem ele. Ele vai querer vir comigo. Hein, palestrinha? Onde você vai? Não, aí não tem pra onde ir. Aí não tem. Pra você descer é pro outro lado. Hein, palestrinha? Olha lá que você jogou no chão. Aqui, ó. Coloco aqui. Mas ele tira e joga no chão. Onde você vai? Hein? Olha que bonita essas costelas de andão. Tá toda hora saindo uma folha nova e agarrou bem no muro. Tamanho da raiz dela. Ah, não, 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 não. Onde você vai, palestra? Hein? Tô falando que choveu bem à noite. Mas agora do dia até que não tá chovendo tanto, não. O muro tá cheio de limos já. Vou ter que pegar a VAP uma hora que... Não! Vou ter que pegar a VAP aí uma hora que para. Deixa eu ver um pouco. Tirar esses limos daqui. Né, palestra? Hein? Não queria ligar hoje, mas eu vou ter que ligar a Tico-Tico. Pra cortar um coração. Que eu tô fazendo um colar de mesa. E vai um coração na ponta. Aí eu vou cortar. Olha ali. A faixa que tá no meu cabelo. Com a Serra Tico-Tico. Acho que eu vou ligar, sabe aonde? Lá em cima da pia que tem uma torneira. Uma torneira, não. É, tem uma torneira também. Tem uma... Uma tomada ali. Acho que eu vou cortar. Porque é só o coração mesmo que eu tenho que fazer. Acho que eu vou fazer isso lá agora, viu? Tico-Tico-Tico. Nossa, aqui é muito melhor de eu cortar Não sei porque eu cortava ali bem na porta ali do ateliê Ah, fazia muita sujeira ali É muito difícil ali de limpar Aqui tem a grama, já cai um monte de pó Aí eu só vou com esguicho E baixo esse pó E fica super fixo Porque aquilo ali é um granito Uma pia Fica super fixo, eu vou começar a cortar aí agora Por que eu não tinha tido essa ideia de cortar lá Muito melhor, e outra altura A altura da pia pra mim fica melhor Do que essa aqui é muito baixa, eu fico muito curvado Lá eu consigo até ter mais firmeza com a coisa É, lezeria é assim mesmo Tô fazendo minha unha Hoje eu vou fazer uma live com a flor de camomila Vocês vão assistir Esse fumacé é um incenso que eu resolvi ligar Só que o vento está contra mim e está muito na minha cara Vou tirar Vou pra lá Tá muito fedido o incenso, tá? É Vou fazer uma live Aí eu vou fazer minha unha Mas independente de fazer live Eu não ia fazer minha unha Mesmo que vocês sabem que eu tenho um top Tinha saído uma lasquinha já Até que durou bastante É, da Impala É, delicadeza Alguma coisa assim Esse rosinha aqui, ó Eu adoro os esmaltes da Impala Acho que quem me deu até foi a Chile Esse Esse Esmalte É O Celso Aqui do canal Já fiz uma live com ele Celso Bandarra Do Parola é o Vento Quem quiser Eu fiz um dia à noite Acho que teve umas três semanas Que eu fiz essa live Ou um mês Foi bem bacana Dá uma olhada lá Quem não assistiu as lives que eu fiz com ele Ele é um jornalista E ele me mandou Ele vive me mandando umas pautas, né? E ontem ele me mandou um negócio Que eu fiquei assustada Eu vou ler pra vocês Porque eu não sabia disso não Acho que era melhor nem ter sabido Porque Olha Que É igual ele falou, né? Cadê o meteoro? Tá precisando cair Olha só A última moda entre os jovens Peraí Furtar vira moda na internet Banaliza a cleptomania Doença séria que demanda tratamento É uma matéria do Estadão, tá? Jovens estão ostentando furtos Nas redes sociais com o termo Hashtag Clepto Em referência a transtorno psiquiátrico De cleptomania Além de existir os crimes Exibir os crimes Os participantes da comunidade Compartilham dicas E dão indicações de lojas Consideradas fáceis de furtar Olha que maravilha Os perfis seguem um padrão Usem os personagens de anime Na imagem de perfil Emojis de rato E mirtilos O que tem a ver o mirtilo com isso? Enfim Você vê o mirtilo Você já fica ligado Símbolos que identificam E unem aqueles Que também costumam Compartilhar suas colheitas E mirtilagens Geralmente os furtos São realizados em lojas De departamento Perfumaria Farmácia Papelaria E supermercados Depoimento de uma clepto Comecei no clepto Há duas semanas E descobri que sou mão leve Mirtilagem de hoje Foi o melhor que eu esperava Tudo isso Deu 1695 Já estou ansiosa Pela próxima Compartilhou Juliana Nome fictício No seu perfil Exibindo roupas Doces Maquiagens Perfumes E artigos de papelaria Furtados em uma única ida Ao shopping Usando uma bolsa De fundo falso No Brasil O furto definido Como subtrair Para si ou para o trem Coisa alheia móvel É classificado como crime Conforme o código penal E pode resultar Em perda de repulsão De 1 a 4 anos Além de multa Apesar de a comunidade Fazer alusão A cleptomania O psiquiatra forem seguido Palomba Afirma que A associação É completamente equivocada As pessoas com cleptomania Têm consciência De que o furto é errado Mas lutam Contra esses pensamentos E em determinado momento Acabam cedendo É uma doença É igual você ser Depender de alguma Substância química Ou álcool Você não consegue Se controlar É estar acima Das suas forças A cleptomania Também Você sabe que está errado Você sabe que aquilo Vai te fazer mal Mas você não consegue Se controlar É uma doença Psiquiátrica O psiquiatra Elton Kanomata Do hospital israelita Albert Einstein Complementa Que as pessoas Diagnosticadas Com cleptomania Quase sempre Se sentem Envergonhadas Para ele Essa situação Acarreta um risco Significativo De banalização E reforça o estigma Já associado A doença Essas publicações Demonstram A ausência De qualquer sentimento De culpa ou vergonha Na verdade É uma exaltação E até uma hierarquia Na qual Aqueles que furtam mais Se tornam mais evidentes Tudo isso reflete Aspectos bem divergentes Do conceito Do transtorno mental Então há uma competição De quem rouba mais Olha que maravilha Você é um filho meu Jesus amado Confira a reportagem No Estadão É Até o que o Celso falou Ele falou assim Meteoro Cadê você A decadência Dos seres humanos Está assim Vertiginosa Vertiginosa É E os mais velhos Que deveriam ser exemplos Para os mais novos Está difícil De ter um exemplo Até de mais velho O que o nosso país Vamos falar do nosso país Que é aqui onde a gente vive Mostra para os jovens Que Fazer coisas erradas A pessoa se dá bem Ela vai presa Fica uma semana solta Ela consegue um cargo público Ela Aparece em redes sociais E continua com milhões de inscritos Lá batendo palma Para doido Então Para que que Vou para um caminho Que é mais difícil Que é o caminho certo Porque É o mais difícil Porque nesse caminho certo O que eu vou ter que fazer Eu vou ter que estudar Eu vou ter que trabalhar Eu não vou poder ficar o dia inteiro Olhando no celular Eu não vou me divertir tanto Porque eu vou estar Estudando para ter uma carreira Para ter um futuro Digno Certo Talvez eu não ganhe tanto Quanto esse pessoal E assim Não é todo mundo Que se dá bem Quantos que se deram bem Mas aqui eles viram Exemplo Para os que estão lá embaixo Batendo palma para ele Falando Eu quero ter essa vida Eu quero morar nessa casa Eu quero ter um Rolls Royce Eu quero andar com essas roupas bregas Que o nome da marca É maior do que o nome da camiseta Para mim é brega Desculpa quem gosta Eu acho brega Eu andar por aí Com o nome da marca enorme Não quero fazer propaganda para ninguém Então São os exemplos E dentro de casa O que acontece? Isso não é uma visão minha Os pais não têm pulso mais para lidar com esses jovens Porque desde pequeno já perderam o pulso Tão uma moda de você educar o teu filho Sem poder falar não Falando amém para tudo que ele fala Estão criando-se pequenos tiranos Aí quando ele cresce Você não sabe por que Que ele está mandando em você Porque que ele está aprontando todas por aí Não respeita ninguém Nem as leis Nem as leis E acha isso bonito Porque desde pequeno É o pensamento que eu tenho Você apladiu para o cara Ah a criança fez alguma coisa Assim né Você não pune na hora Você não fala que não Está errado Você não Faz a criança pensar Que aquilo está errado Tira o celular Tira alguma coisa Agora O que é errado Ah trabalhar Vai você Para o teu filho Para lá Estou falando de uma cultura nossa aqui Teu filho trabalhar Ajudar Sei lá Às vezes a mãe Ela vende bolo para fora A criança assar Criança não Adolescente Vai 15, 16 anos Que está podendo fazer Esse tipo de coisa Está o dia inteiro Ali naqueles aplicativos Porcaria Vendo porcaria Porque só tem droga ali Não tem Ainda mais do que eles gostam É Sair aí para a rua Para vender Sei lá Uma fatia de bolo Que você faz Ah você está É Tem palavras que não pode falar Por isso que eu fico assim Hum Não pode falar essa palavra Você está É Usando do teu filho Para ganhar dinheiro Não Você está tirando ele Primeiro que ele está ajudando Na tua casa Ele está começando a ter Acesso ao dinheiro De como é difícil ganhar dinheiro E dando valor Para o que os pais Estão fazendo dentro de casa Porque eles acham assim Que tudo cai do céu Tudo cai do céu A casa fica limpa Porque cai do céu O dinheiro cai do céu E não Não Mas isso é uma coisa Que tem aqui Agora quem foi que falou Que tem que educar filho Deixando fazer tudo Eles falando amém Ai Não pode falar não Não pode contrariar Não contraria Para você ver O que você vai ter Não contraria Para você ver O que você vai ter Eu adorava falar não Até hoje eu adoro Posso? Não Isso aqui não Mas eu chegava chegando Era pedala robinho Primeira coisa Era uns pedala robinho Lembra dos pedala robinho Que o cabelo só fazia assim Quando eu vim a fazer besteira Ah neca Não pode encostar Pedala robinho pode Sabe por que? Às vezes precisa dar uma realinhada Nos chakras O chakra está um pouco desequilibrado A cabeça não está funcionando direito Não está erejando O sangue não está oxigenando Não está indo para a cabeça Está meio complicado Está pensando besteira Você dá uma realinhada Assim ó É assim ó Você dá um negócio Entendeu? Volta Opa O que está acontecendo? Tem uma realinhada Nos chakras Não faz mal Não faz mal Fala não Ah ele não vai gostar de mim Pode não gostar hoje Lá na frente Ele vai ver Que Estava certo Estava certo Putz Minha mãe me tirou Daquela situação Eu ia entrar numa roubada Eu ia estar fazendo o que aqui hoje? Nossa Minha vida não teria ido Para o caminho que foi Porque alguém teve pulso lá atrás E não é fácil Não é fácil É cansativo É cansativo Eu sei Porque Eu tive Eu tive É Três Mas já são adultos Eu sei o quanto que é cansativo Você ficar ali ó Não Isso aqui está errado Não Não vai fazer isso Deixa eu tirar isso de você É É cansativo É muito mais fácil Tá bom Faz Faz E pronto Educar Não é fácil Educar um cachorro Gente Educar um cachorro Que vem com coisas Não é fácil Você tem Tem que ter Ele tem que saber Vamos falar do cachorro Que você é o líder Dele Ele tem que respeitar Alguma coisa Você viu o guru? Ele não respeita ninguém Eu não consegui Eu fui fracassada No guru Ele não Ele me obedece Guru Vem aqui Dentro de casa Eu consigo ter um controle Na rua Ele parece que fica cego Ele Agora não Ele ficava cego Eu podia falar Eu podia fazer o que eu quisesse Ele não me escutava Agora os outros Eu sempre Eles podiam querer Entrar pra treta Eu falava A Pitbull Que é um cachorro Que falam que é difícil Eu não terminava o nome dela Ela já vinha pro meu lado Assim Sentava e olhava A Bela A Bela nunca quis Arrumar confusão Mas eu Agora o guru Nunca consegui ter controle Eu tenho muito Ah você é uma pessoa controladora Não Eu só sei Que se eu não tiver controle Sobre Vocês imaginam eu Com dez cachorros Eu perder o controle De todos Não tem Eu vou o que Os outros vão correr risco Eu vou correr risco Minha vida vai virar um auê Não tem como E os filhos também A gente tem Eles tem que ter hierarquia Como a gente tem Com Com os nossos pais Com as pessoas Que às vezes Nem merecem Né Superior Assim Que tem um Um poder a mais Né Que você tem que saber Com quem que você fala Também né É Da raiva Dá Porque se a gente sabe Que tipo de gente Que tá ali mandando Comandando né Principalmente o nosso país Mas Tem que fazer né Fingir que Tem que saber Que você tem um professor Dentro da sala de aula Olha o que que faz Eu Olha A última coisa que eu seria É professor Já lá atrás Porque eu não tenho muita paciência Pra ficar assim não Agora então Meu Deus do céu Porque você não tem que aguentar Só aqueles adolescentes E aquelas crianças mal criadas Sem educação que tem Você tem que aguentar os pais Porque ai de você Se você falar alguma coisa Ou mandar pra fora Da sala de aula Ou qualquer coisa Que na minha época Acontecia Vai pra diretoria O pai e a mãe Vem lá Certo Nossa Deve ser assim Eu tenho dó Parabéns de quem é professor Tem uma coisa que eu admiro É isso Não tá fácil Por quê? Porque não tem hierarquia Acha que pode tudo E não pode Olha essa aqui também Acha que pode tudo E não pode tudo E ai Entra nessas modinhas Também tem muita coisa Que as vezes É modinha E ai quer entrar Dentro de uma bolha Porque que é É adolescente Sem autoestima Ah deixa eu pertencer A algum grupo Ai é cada grupo Mais idiota que o outro Agora esse aqui De Clepto Ai o que que acontece Você não tá sabendo Que teu filho tá dentro Desse grupo do Clepto De repente Pegam ele Porque vão pegar Daqui a pouco vai pegar Tem câmera pra todo lado Foi esperto um dia Mas vai a uma hora Mas cedo Muita mais que isso aí Virou competição Vão pegar Ai vai em cana Vai o que O pai Lá Tem que tirar Paga a fiança Preso Não acho que não fica Né Porque Bom Se conhecer alguém Importante É capaz de sair logo Agora de repente Não sei Pobre geralmente fica Né Então é assim É assim Tá desse jeito Foi o que o processo Falou Meteoro Cai logo Não tá É tá tudo trocado Agora se for uma Eu até já vi um vídeo De uma menina Que ela quer Casar Um desses Repete Assim A menina quer casar Ela já namora Não sei quantos anos Do cara O cara tá querendo Só casar com ela Quando ele tiver Uma estabilidade financeira E tal E ela quer casar E ela falou Que ela fica esperando Que ela tá sonhando Que o Que o O marido dela O noivo dela Sei lá O que que é dela Peça ela em casamento Nossa Acabaram com ela Acabaram com ela Ai por que não sei o que E assim Não é porque a menina A menina trabalha Ela tem profissão Não é isso Não é que ela Além dela trabalhar De ela ter a profissão dela Ela já tem mais de 30 anos Ela quer também casar Quer constituir uma família Pra que que ela foi falar Na internet Que ela quer Constituir uma família Que ela quer casar Ah tá errado Porque você não tem que falar isso Porque você tá não sei o que lá E tá esperando o Tem um sonho Na cabeça dela Do Do Namorado Pedir a ela em casamento Não pode mais Quer dizer As pessoas não podem mais ser Do jeito que elas são Elas tem que ser todo mundo igual Do jeito que quer E ela não tava querendo atacar ninguém Eu escutei o que ela tava falando Ela falou assim Gente Hoje eu vou pintar minha unha De branco De cor de branco Porque É unha de noiva Vamos ver se ele Pega e me pede Em casamento Ai já falaram que ela É Muita estima Aquela não sei o que Aquela não sei o que lá Ai gente Deixa eu ser doido Ela não tá Agora Se alguém ficar a falar Que é clepto Não sei o que É capaz de todo mundo Bater palma Porque isso aí tá certo Eu não sei o que que tá acontecendo Na minha época Poxa Se alguém falar É que nem tinha rede social A gente conversando Tá namorando Ai vai ficar noiva Tudo Normal Normal Paralelo a isso Você tá estudando Pro vestibular O que que você vai ser Qual a profissão que você vai ter Paralelo Dá pra tudo Agora não Agora se a pessoa fala Que ela quer casar Ah não Mas então Ela é É machista Ela é não sei o que Ah gente Nossa senhora Que canseira Ai cansaço Dá cansaço Agora isso aqui é perigoso Isso aqui é perigoso Não sei onde que vai dar É desse jeito O bolo Pera aí Quase hein Quase Deu uma tostadinha aqui Mas ainda dá Vou mostrar pra vocês O bolo Deu um pedacinho E ficou bem fininho Ó Ficou Não queimou Cresceu um pouco Cresceu um tanto né Deveria ter crescido um pouco mais Mas o bolo não cresce Não adianta Hum Tá bom hein Facinho de fazer Só suja o liquidificador Nem Não precisa nem de xícara Coloca tudo na lata Se você gostar de mais doce Eu coloquei metade né Era uma xícara de De chá de açúcar Eu coloquei meia xícara Mas pra mim tá bom Eu acho que o milho já é um pouco docinho né Então é isso Vou deixar a receita na descrição do vídeo Espero que vocês tenham gostado Bom final de semana pra todo mundo Até o próximo vídeo E tchau tchau